Quer colocar um seguro na sua moto americana, é VUX Seguros, cara, é o melhor seguro do Brasil. Lá você faz uma cotação direto, 24 horas por dia. Você tem seguro tradicional, seguro contra terceiros, guincho ilimitado do Brasil inteiro. Dá uma ligadinha nesse telefone que tá aparecendo na tela aqui, porque é patrocinador oficial aqui do canal. Americano, esse vídeo é um oferecimento de Ademicon, cara, é o nosso consórcio, eu também faço parte. Lá você tem parcelas reduzidas por ser amigo aqui do canal, você tem assistência personalizada, dá uma ligadinha pro Renato. E sabe da melhor, cara, você dá um lance bem pequenininho ou até mesmo você consegue tirar a carta de crédito sem dar lance nenhum. Dá uma ligada lá, conversa com ele, que você vai realizar o seu sonho da sua moto zero quilômetro com a sua carta de crédito, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, americano. É oficial, a Zontes 310V, a moto que é considerada pela companhia uma moto custom, que é apresentada como uma moto custom, está oficialmente no Brasil. É mais um player no mercado nacional, é mais uma moto de média para baixa cilindrada que vem complementar o mix de motocas no mercado nacional. E é sobre a chegada dessa companhia, o início das atividades e principalmente sobre essa moto, esta Zontes 310V, que nós vamos falar a partir de agora. É informação que veio ontem no canal do meu amigo Bill Motocas, se vocês quiserem ver as imagens oficiais, vocês vão lá e eu vou mostrar para vocês algumas informações sobre essa motocas. Mas antes, quero pedir para você, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe um comentário e principalmente impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, WhatsApp, passa para os seus amigos para a gente ajudar no engajamento do canal Moto Diário. Gosta do canal? Ajuda a gente a se manter nessa difícil plataforma do YouTube. Quer ajudar de outra forma? Se torna membro do canal, cara. Você pode fazer isso via YouTube ou via aposta, aparecendo o link aqui que só tira 13% a partir de R$ 5,00 por mês. Você participa do nosso grupo de WhatsApp, você acessa conteúdo exclusivo para membros aqui no canal. Quer participar do sorteio dessas duas motos custom Mad Max sorteadas pelo canal para ajudar o canal a se manter financeiramente aqui na plataforma do YouTube? Nós temos sorteio, estão acabando os números, tá? Então corre lá, tem menos de 30% dos números. Esta Dragstar 650, linda, maravilhosa. E essa Suzuki Savage 650, linda, maravilhosa. A partir de um número apenas, você concorre às duas motos. Tem duas chances de ganhar pelo primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal Americano de Araque. Então ajuda a gente aí. Bora falar um pouquinho sobre isso? Já está na tela aqui, Americano. Estou no site internacional da Zontes. A Zontes, para quem não conhece, é uma companhia chinesa que é agora, a partir desse momento, coordenada, né? As ações da Zontes serão coordenadas aqui no Brasil pelo grupo JTZ. O grupo JTZ, que nós apelidamos carinhosamente aqui no canal de JTOLERDO, porque demora demais para tomar atitude, né? Para colocar as motos no mercado. Ele não só vai trabalhar, né? Trabalhará com as Zontes, mas ele também já tem, sob a sua chancela, duas outras marcas que são a Suzuki e a consignária chinesa da Suzuki, a Haujui, tá? Ah, Americano, você pode falar assim, ah, mas tem duas marcas, são duas marcas chinesas dentro desse mercado brasileiro a partir de agora. Duas sob a chancela do grupo JTZ e nós temos também a chinesinha Shinerai aqui no Brasil, que já está há alguns anos e tem se despontado no mercado nacional. Inclusive a Shinerai tem moto, tá? Scrambler, tem moto custom, ela vai ter que se posicionar diante este aumento significativo do número de players com motos de média cilindrada na categoria das custom. Muita gente vai discordar que essa moto seja uma custom, tá? Eu também tenho lá minhas dúvidas, né? Para mim ela se parece mais uma naked, né? Uma mistura aí de custom com naked, mas vamos chamar isso aqui de neo-custom, vamos colar um cunhão aqui no canal, que são as custom modernas, né? As custom novas, com as linhas, com os traços mais modernos, como é a X-Diavel, tá? Também nós temos outras motos que adotam esse padrão aí de motos modernos. A V310 ou 310V é uma moto que vem com a tecnologia embarcada, né, cara? Freio ABS de duas vias, né? Disco com as duas rodas, arrefecimento a líquido, não é arrefecimento a arro, o motor ele é monocilíndrico, tá? Um motor aí que chega, né, nessa casa aí dos motores monocilíndricos, uma moto que vem com roda de liga leve, pneu sem câmara, pouco espaço para o garupa, né? O banquinho aqui é bem reduzido, a gente vê que, se bem que não é tão pouco espaço, né, talvez não tenha o conforto necessário, mas para o piloto deu uma pegada bem legal no motocicleta. Iluminação é full LED, né? Se quiserem ver as imagens oficiais, a moto está lá em Jundiaí, tá? No galpão lá da JTZ, o Bill tem informação direta, porque ele tem contato com o pessoal lá da JTZ, então ele tem as imagens lá, mas eu acho que essas imagens aqui estão até melhores aqui no site, para a gente ver realmente o shape, né, o formato dessa moto. É uma moto custom, Neo, né, um Neo custom, vamos colocar assim, um design extremamente moderno, né, avançado. Vou deixar a moto na tela aí para vocês verem, vou falar um pouquinho das especificações técnicas. A moto inteira, né, da ponta da roda dianteira até o final tem 2,124 metros, tá? Ela tem aí 860 milímetros, né, 86 centímetros de largura e 1,145 metros de comprimento. O peso dela é 175 kg, uma moto relativamente leve, é mais leve do que a Meteor 350, mais leve do que a Classic e mais leve do que a Hunter 350 da Royal Enfield, que virá aqui para o Brasil no início do ano que vem. O tanque tem capacidade para 14 litros de combustível, como eu disse, a iluminação da moto é full LED, tá? É dual channel ABS, né, que é o ABS de duas vias. Ela já está homologada para o Euro 5, né, que é o órgão lá de regulação de emissão de poluentes da Europa, que também sintoniza com o Promote 5, que vai entrar em atividade a partir do ano que vem aqui no Brasil. Então a moto já está totalmente apropriada aí para rodar no Brasil. O câmbio é um câmbio de seis velocidades. A potência são 34,9 cavalos entregues aí ao piloto a 9.500 RPM, e o torque de 3,1 quilogramas força entregues ao piloto a 7.500 RPM. Transmissão via corrente, como eu disse, câmbio de seis velocidades. Uma moto que promete fazer aí 31,3 quilômetros por litro, nas condições normais de temperatura e pressão, né, vamos dizer assim. E o dianteiro traz um 110 por 70 aro 17 e trazendo um 180 por 55 aro 17. Ela não é uma moto muito baixinha, não. O pessoal que tem, né, uma estatura menor aí tem que tomar cuidado. São 79,5, são quase 80 centímetros de altura do assento até o solo. Então tem que cuidar aí para ver se vai dar altura na moto certinho. Então é uma moto que chega, né, a partir de muito em breve. Provavelmente esse ano ainda começa a ser vendida essa moto aí. Nós não temos ideia ainda com relação ao preço, né. Provavelmente o grupo JTZ vai se pronunciar com relação ao preço dessas motos, né, aqui no Brasil. Mas o mais interessante dessa história toda, de um início da operação das ondas aqui no Brasil, eu acho que é exatamente se nós pudermos olhar para outras motos que existem possibilidade de virem aqui para o Brasil. Como, por exemplo, uma moto que nós falamos aqui no canal, quero trazer rapidamente aqui, novamente aqui para a gente, que é a 350S. Deixa eu abrir a tela aqui para vocês. Essa moto, nós falamos dela na semana passada, né, é uma moto que acabou de ser lançada pelas ondas lá na China, então ela não está disponível em outros países do mundo. E é uma custom clássica, com muito mais cara de custom do que é a 310V. Apesar de que também ela traz aspectos aí de uma custom mais modernizada, vamos dizer assim, mas é uma moto que traz, pelo menos na minha interpretação, resgata muito mais elementos custom do que tem essa 310V. a 350 chega a 39 cavalos de potência. Eu fiz um vídeo nessa semana, vou deixar o link aqui no card, aqui para vocês clicarem e assistirem esse vídeo, caso tenha interesse de conhecer um pouquinho mais sobre essa moto. Essa moto não tem manifestação nenhuma da vinda dessa moto para o Brasil ainda, até porque ela acabou de ser lançada na China, mas nós temos um meio caminho andado nessa história toda, só de nós estarmos começando a atividade de mais uma marca de motos aqui no Brasil, e isso já viabiliza pelo menos 50% do processo, que só o futuro dirá. Beleza, americano? Então é isso aí, cara. Excelente sábado para todo mundo, sempre de olho no lance, trazendo informação aqui, quase sempre em primeira mão. Deixar um abraço para o meu amigo Bilzeira, que colocou esta notícia ontem em primeira mão aqui no YouTube. Um abraço, bom final de semana e daqui a pouco a gente volta. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho